Pega a pipoca aí! Aí, agora sim, né? Agora tem mais. Liquid! É, fio. Tá no máximo o volume. Alô, Nasa, aumenta o volume. Tá no máximo! O que eu disse pra ele, na real, eu deixei ele muito à vontade pra ele poder escolher, né? O que ele queria fazer. Pô, tô vendo um grande amigo meu indo pra um grande time, então eu com certeza teria a parte que eu estaria super feliz por ele. Acabei tomando essa decisão de seguir um caminho solo pela primeira vez, praticamente, né? Desde 2014, jogando com o Fer. E óbvio, né? Teria a parte que eu estaria um pouco chateado de talvez estar deixando a minha... Não, deixando não, né? Talvez a minha dupla, né? A minha maior dupla do jogo tá indo embora pra um outro desafio sem mim. Mas eu deixei ele super à vontade, mas ao mesmo tempo eu não falei pra ele o que eu realmente achava. Eu não achava que seria uma boa pra ele. Não no sentido competitivo, porque eu acho que no sentido competitivo fazia muito sentido, né? O time do Liquid, os jogadores são muito bons. Então ele tinha um time super competitivo pra poder jogar em alto nível. Durante a minha passagem pelo Liquid, no meio do ano, teve uma especulação ali do Fer poder completar a equipe em algum momento. Chegou a ficar perto disso acontecer. Eu não achava que era muito a cara dele. Eu acho que ele tem a cara mais de... Aumentaram o loto, tá vendo? O time do Liquid rodar do jeito que ele gosta, né? Então eu acho que o Liquid, ele meio que entraria pra ser um jogador realmente e não fazer toda essa parte por fora do jogo que também faz funcionar dentro do jogo, né? Seria um time muito diferente pra mim que eu não tava acostumado a estar num grupo onde eu era só mais um jogador, onde eu tava só completando ali um quebra-cabeças. Eu sempre fui o cara que tinha bastante responsabilidade, que sempre tava ditando o ritmo das coisas, tentando motivar e inspirar as pessoas perto de mim. E ele achou que naquele grupo do Team Liquid eu não fosse conseguir exercer esse papel que eu tava acostumado. E de certo modo ele tava correto sobre isso. Meses e meses depois eu consegui enxergar também que isso me fez muita falta. Mas foi muito legal saber que ele me apoiou desde o começo e mesmo ele não vindo junto comigo ele tava torcendo por mim durante todo o ano. Mas no final dos contos acabou que depois, mais pro final do time, ele não tava muito satisfeito, né? Eu sempre conversei muito com ele. Ele sempre se abria um pro outro nessas ideias sobre time, sobre carreira, sobre a vida. A gente sempre foi muito amigo, né? Apesar de tudo. Então a gente sempre conversava muito de tudo que você imaginasse sobre carreira e coisas pessoais, enfim. Na época foi um pouco difícil de entender porque ele tava falando aquilo, né? Não conseguia entender 100% do motivo. Mas hoje, meses depois, acho que eu consigo entender melhor o que ele queria dizer. É ter um time que é mais a cara dele, né? Ele poder formular o time do jeito que ele gosta. Não só fora do jogo, como dentro do jogo, na real, como fora do jogo também. Que eu acho que é uma parada que ele se sente muito confortável. e ele acaba rendendo mais, né? Então eu acho que faltou isso um pouco. Eu acho que isso era uma parada que pesava pra ele. E eu sabia. Eu sabia. Eu conheço o Fala. Então eu sei quando ele não tá muito motivado nesse sentido. Então, quando eu fui vendo o que isso tava acontecendo, é óbvio que eu queria muito jogar com ele. Mas eu jamais iria forçar alguma situação que pudesse fazer ele pensar um passo além do que ele talvez estivesse sentindo no momento. Eu poderia ter aberto qualquer tipo de ideia que eu tinha sobre aquilo. e talvez ele pudesse, sei lá, abrir os olhos dele, por exemplo, e ele realmente começar a pensar de uma forma, entre aspas, negativa pra decisão que ele acabou tendo. Então eu deixei as coisas ir acontecendo realmente no flow, né? Do jeito que tinha que ser, do jeito que tinha que acontecer. E no final das contas, ele acabou me falando que ele não tava mais animado em jogar lá, que ele queria realmente montar um time brasileiro e tudo mais. E daí que começou as nossas conversas pra gente poder fazer um um time brasileiro, montar o time, enfim, fazer um delas terças. O Fallen, o Gabriel de 2022, 2021, definitivamente entendeu que precisa tomar um pouco mais as rédeas da própria vida, vamos dizer assim. Eu sempre fui um cara bem tranquilo, um cara que aceita bastante as coisas que estão acontecendo em volta de mim. Eu acho que isso, de certo modo, me ajudou durante a minha carreira. Eu tenho uma maneira fácil de lidar com as pessoas. Eu acabo sendo um cara que climatiza bem com todo mundo ao redor de mim. mas o fato de eu muitas vezes não saber 100% do que eu quero e ficar vivendo muito o que as outras pessoas querem durante muito tempo acaba às vezes sendo danoso pra mim, né? E eu percebi bastante que isso tava me afetando em 2021 e acredito que essa transformação foi ocorrendo pouco a pouco e hoje sinto que eu tenho um melhor entendimento sobre mim mesmo, né? Principalmente no que se refere ao fato que eu preciso tomar mais decisões e eu preciso manter ali, segurar as rédeas da minha vida mais de acordo com os meus pensamentos e valores. Eu acho que muita gente conhece o Fallen como jogador, né? Como ídolo mas tem algumas coisas que a galera acaba não, acho que eles não têm muito acesso, né? De conhecer realmente quem é o Gabriel. Eu jogo o Fallen há bastante tempo, né? Foi um cara que dentro do jogo basicamente me ensinou muito a jogar, né? Também pude passar um pouco do que eu pensava sobre o jogo aprendi muito com ele também tinha o meu estilo que também ajudou bastante ele também. Olha o Stilega. Teve coisas que na real não mudaram muito no Fallen por exemplo, a vontade dele de ajudar os outros sempre foi a mesma, né? Ele sempre foi um cara muito solícito pra tudo sempre foi um cara muito acessível então era desde o teammate dele desde você ser o parceiro do time dele até você ser um cara que jogava contra ele e ele era um cara muito acessível e era uma parada que eu sempre admirei muito nele não era uma parada que eu fazia muito mas não por não querer fazer mas não por não buscar eu não buscava fazer se o Fallen era um cara que buscava muito isso porque é difícil você achar um cara que compete contra você e mesmo assim quer fazer você ser uma pessoa melhor um jogador melhor e te dar umas dicas entre aspas valiosas que você talvez demoraria anos pra poder aprender o que eu acho que mudou, cara no Fallen cara, é uma pergunta difícil mas uma outra coisa que ele também me ensinou muito foi aprender a perder né? eu também sou um cara muito competitivo eu odeio perder assim como ele odeia também mas ele sabe lidar com a derrota e puxar o melhor daquilo principalmente nos momentos mais difíceis onde depois de alguma derrota algum momento mais tenso na equipe algum campeonato que a gente foi trabalhando tão bem muitas vezes a gente recorre aos amigos aos familiares pra conversar sobre como a gente tá se sentindo né? e o Fer foi um cara que não esteve 100% do tempo conversando comigo obviamente porque tava tocando a vida dele mas em diversos momentos apareceu pra me dar uma força mostrar que tava torcendo antes de algum jogo né? e é difícil você quando você tá num nível competitivo muito alto e você perde um campeonato ou sei lá você tem um campeonato ruim etc você conseguir resetar aquilo e tirar alguma coisa positiva daquilo e o Fallen ele sempre foi muito expert nisso é muito difícil você encontrar profissionais que sabem realmente lidar com a derrota e usar daquela derrota pra se fortalecer né? pra você poder realmente aquele meme aquela frase de aí voltaremos mais forte isso realmente é uma parada que sempre aconteceu na vida dele a gente pode trocar um pouco de informação a gente vai falar um pouquinho sobre como o jogo tava sendo jogado algumas dicas aqui e ali coisas de ambiente então a gente sempre procurou se manter próximos né? um tentando dar força pro outro embora a gente tivesse em projetos diferentes quando eu saí do do MIBR eu fiquei mais ou menos um ano e pouquinho um ano e alguns meses fora do competitivo né? cheguei a completar pra alguns times joguei na BUM campeonato que a gente ganhou na Argentina competei pro Imperial um qualificatório e depois no final eu joguei pela Zero Nation ali um mês e pouco lá tentando ajudar os meninos a poderem evoluir e tudo mais mas basicamente eu fiquei fora do cenário um ano e pouco e cara pra mim foi foi ruim mas não foi tão ruim tinha duas opções uma ou eu procuraria um time pra eu poder jogar né? meio que sozinho e aí mudaria tudo né? pra mim porque eu tô acostumado a jogar de um jeito quando eu falo jogar de um jeito não é o estilo de jogo em si mas é num sistema como um todo né? eu e o Fallen sempre teve o mesmo sistema de jogo sempre desde a minha carreira né? foi com ele e foi a primeira vez que eu me vi fora desse sistema se eu quisesse procurar né? um outro time e aí eu até cheguei a tentar né? tentar procurar uns outros times e tudo mas no final das contas eu percebi que cara não valeria a pena naquele momento pra mim porque eu já vinha né? de uma sequência de anos aí jogando competitivamente e querendo ou não isso é muito desgastante e eu tava precisando de um tempo né? de ficar um pouco tempo em casa e tudo tava tudo sendo online e quando eu tava vendo os campeonatos online eu de verdade eu não sentia aquela vontade de falar caramba cara eu queria muito pra lá né? porque eu gosto de palco eu gosto dos big stage eu gosto de estar na torcida e tudo e quando eu jogava tudo online meio que não passava muito a hype sabe? era muitos jogos repetitivos um time X jogava contra o time Y toda santa semana e aquilo foi perdendo um pouco a hype pra mim tá ruim de estar fora mas eu acho que se tivesse sendo tudo presencial eu acho que essa vontade estaria em mim com certeza e seria muito mais difícil passar esse ano aí longe do competitivo eu sei que o Last Dance né? ele ficou fora do competitivo enquanto o time ficou sem evento né? o competitivo isso daí é verdade mas pra mim o Last Dance ele significa muito e eu acho que o nome foi carinhosamente apelidado pelos fãs encaixa bastante é porque depois de 18 anos de carreira jogando CS eu sinto que eu tô indo pros meus momentos finais é fi então essa dança nossa ela é mais como uma possível última nossa tentativa de jogar competitivamente muito a sério né? então pra mim o Last Dance encaixa porque eu tô jogando e convivendo com pessoas que eu já joguei lá atrás né? ter a chance de jogar com pessoas como o Fênix que fomos campeões mundiais juntos é muito especial relembra né? esse momento lá atrás e a gente tenta criar isso de novo hoje com uma nova cabeça tentando reviver sabendo os caminhos da pedra pra atingir o sucesso de novo e o Last Dance pra mim encaixa por tudo isso porque pode ser a minha última vez jogando o sucesso sabendo o caminho da pedra é foda né? nada melhor do que tá perto dos amigos nada melhor do que tá perto quem se sente bem pra poder fazer isso da melhor maneira possível quando a gente foi montar o Last Dance vieram alguns nomes na minha cabeça mas eu acredito que o core principal pra mim seria eu, Fallen obviamente eu pensei logo em jogar com o Fer porque o cara que eu já queria estar jogando antes mesmo de entrar no Team Liquid eu gostaria muito de ter o coach também com a gente a gente fez uma grande história juntos o maior auge da nossa carreira foi em conjunto e a gente já tinha pensado em montar alguma coisa antes de entrar no Team Liquid brevemente ele dentro do jogo é um cara que entende muito do jogo é um cara que é muito fácil de jogar com ele apesar dele ter uma personalidade forte ali é um cara que se você souber lidar com ele você vai ter muitos frutos positivos ali sendo colhido junto com ele a gente já fez isso no passado a gente sabe que a gente conseguiria ter essas performances muito boas juntos de novo e aí cara óbvio o Taquinho era um cara também que passava na minha cabeça eu queria basicamente remontar o time ali que ganhou os majors e tudo não só por sistema competitivo mas por serem acho que os melhores amigos que a gente teve no jogo uma amizade que a gente tinha no jogo que era fazia um pouco a diferença um pouco não fazia bastante a diferença pra gente em questão de estar bem fora do jogo pra poder desempenhar bem eu entendo bastante que o Taquinho tá num momento de vida onde ele tá lá comandando e sendo a figura do Godsent então embora ele tenha sido convidado é totalmente compreensível que não fosse muito fácil pra ele sair daquele projeto e vir pra cá embora eu sinta que no fundo ele também tem um pouco de vontade de estar vivendo tudo aqui com a gente devido à amizade que a gente tem o Fênix foi um cara que a gente acabou pensando nele no começo mas sempre que a gente falava de colocar o Fênix a gente meio que fala tipo assim a grande realidade era todo mundo queria ter o Fênix mas ninguém queria chegar e falar mano vamos colocar o Fênix aí meio que sabe meio que a gente forçar uma situação porque a gente já jogou muito tempo com o Fênix a gente sabe como é que o Fênix é mas apesar de tudo quando a gente falou a gente falou vamos colocar o Fênix e tudo e a galera falou pô vamos vamos então sabe aquela brincadeira mais séria é você chamar seu amigo né seu amigo aquele amigo complicado eu já vi o Fênix nascendo muitas vezes então me deu aquela vontade meu dá pra acreditar nesse cara de novo tô botando fé nele e aquilo ficou na minha cabeça durante um bom tempo e a gente falou assim cara vamos tocar uma ideia com ele e quando a gente foi trocar uma ideia com ele cara a gente não vou dizer que a gente foi surpreendido mas muita coisa positiva veio dessa conversa né então o Fênix era um cara que todo time quando o Fênix tá motivado é um cara que todo time gostaria de ter então essas pessoas eram as pessoas principais que eu pensava e aí era uma questão de alinhar e ver se as pessoas estavam no mesmo momento de vida que eu e estavam entendendo o que a gente queria fazer juntos pra ver se era possível idealizar esse projeto fiquei muito feliz quando os caras me chamaram pro Last Dance é mais uma oportunidade pra mim eu tava jogando no Brasil não tava satisfeito não tava achando as pessoas certas que eu gostava de jogar então o Palen foi me chamar fiquei muito feliz pode ter certeza que eu vou dar 100% 110% vou me dedicar vamos ver até onde eu posso chegar de novo então é mais uma oportunidade vamos que vamos muito obrigado a todos esquece o estourado quando o Peacemaker para ser um coach do projeto foi baseado em algumas coisas o Peacemaker é um cara que já trabalhou em outras equipes brasileiras onde a gente pôde não ver totalmente de dentro mas de bem perto a gente viu por exemplo quando a gente tava na época da LGSK ele trabalhando com o pessoal da Games da Cali morando perto da gente e fazendo esse trabalho com os meninos a gente viu também o Piss trabalhando em algumas equipes europeias indo bem na equipe Mad Lions por exemplo mais recentemente trabalhando no Complex e o Cold vinha trabalhando com o Complex dentro do Complex junto com o Peacemaker logo nessa transição no final de 2021 o Fer ter uma experiência com ele também durante alguns jogos algumas semanas completando pela Imperial e a gente tava curioso em saber como seria montar um time com o Piss eu tinha tido uma conversa com ele logo quando eu saí do MIBR sobre uma possível oportunidade FZ não né velho então é uma coisa que quase rolou durante várias vezes na carreira e dessa vez a gente tentou ir a fundo e tentou viabilizar um projeto junto com ele dá pra você ver que ele é muito dedicado e eu acho que quem se dedica se souber lapidar as coisas mais rápido consegue fazer um trabalho muito bom então o Piss que mostrava pra gente que era um cara muito dedicado e a gente é óbvio a gente também se dedica muito a gente com certeza vai querer um cara à altura em dedicação eu tive uma passagem com ele na Imperial quando eu fui completar um qualificatório com os caras eu consegui ver que era um cara que não media esforço pra fazer com que a equipe performasse melhor e pudesse estar um passo à frente dos outros times então eu vi que ele era um cara que seis horas da manhã tava no computador fazendo coisa sozinho pra quando o time chegasse tava tudo mastigado pra gente poder ter não ficava aquele conteúdo maçante ficasse mais fácil mais liso do jogador entender a informação e poder rapidamente já poder entender o que tá acontecendo a gente sabe que ele é um cara o Fer fala bem que entende bastante tecnicamente do jogo e tem uma visão boa pra estudar adversário pra tentar acelerar o aprendizado da equipe tentar pontuar coisas importantes pra gente olhar pras coisas certas dentro do jogo vai ser o cara certo pra esse projeto trazer um pouquinho de renovação nessa parte tática trazer um pouquinho de conhecimento técnico e é por esse motivo que a gente resolveu chamar o Piss pra ser o coach da assistência eu comecei em 2016 com o coach e trabalhando com brasileiros na Games Academy no projeto que eles tinham entrei no lugar do Zeus e aí foi uma experiência pra mim que foi uma introdução a carreira de coach então tive a oportunidade de trabalhar com o Boltz por exemplo com o Henrique Lucas enfim foi uma fase muito importante de aprendizado pra mim e aí posteriormente só trabalhei com equipes estrangeiras americanas asiática Europa então tive uma passagem por várias equipes de vários continentes diferentes conheci muito várias culturas vários estilos de jogadores então isso enriqueceu muito a minha visão de como abordar dentro e fora do jogo vários aspectos já era um sonho meu voltar a trabalhar com brasileiros algum dia e poder ajudar uma equipe brasileira a chegar no topo e aí hoje ter a oportunidade de trabalhar com esses caras e poder ajudar eles a conquistar os objetivos deles os sonhos deles e quem sabe até encerrar a carreira deles de uma forma bonita escrevendo uma história ainda mais bonita do que ele já tem então isso é muito gratificante pra mim no meio das conversas pra poder fazer o projeto o Fallen acabou recebendo um convite de um time ali que era top 3 passou passou muitos times começam a trocar de equipe passou top 3 a nave não pode ser surgiu uma oportunidade de um time muito top pra eu entrar é uma coisa que eu não esperava que fosse acontecer pra ser sincero e aquilo deu uma balançada porque eu comecei a pensar nossa eu nem dei tempo de escutar qualquer outra oferta já mergulhei nessa oportunidade do West Dance e agora né e isso na real quando a gente tava montando o time ele falou pra mim que ele ele tinha cansado de jogar com gringo que a vontade dele era de jogar com o time brasileiro quando ele veio me contar eu achei que ele só veio realmente pra me contar o que tinha acontecido né e aí do nada ele virou e falou então agora pô agora eu não sei pô fiquei balançado e tudo e aí eu cara eu fiquei puto eu fiquei puto pior que ele veio me contar também né mas não consegui pô ele poder jogar lá isso aí por mim tudo bem ele tem o direito de escolha dele falei cara não é possível o que tá acontecendo tá ligado o cara fala uma coisa pra mim que pô quer montar time com brasileiros duas semanas depois ele tá balançado agora pode jogar com gringo de novo então obviamente que uma oferta grande assim de um time top você precisa considerar e eu lembro que eu pedi um ou dois dias pra pensar sobre o assunto conversei bastante com a Letícia minha esposa conversei bastante com a minha família essa proposta do time europeu nos deixou bem eufóricos porque ela se alinhava com alguns planos que nós havíamos feito de nos mudar pra Europa nossa contudo ela durou poucos dias porque no final das contas o Gabriel ele sabia muito bem o que ele queria o que ele sentia falta e muitas coisas que ele estava sentindo falta na Liquid ele continuaria sentindo falta nesse time então eu sabia que esse projeto seria assim conduzido de uma forma muito saudável e com muita paixão e amor eu acredito que eu acabaria sofrendo com as mesmas coisas que eu sofri em 2021 eu tava sentindo muita falta jogar com os companheiros que eram brasileiros sentindo muita falta dos meus amigos do Fer do Cold do Fênix esses caras jogaram comigo e eu não tive dúvidas que eu queria continuar seguindo esse caminho só que eu cheguei pra ele e falei cara eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é realmente saber o que você quer não adianta você querer X e ver o Y você tá balançado sendo que você quer o X então talvez você nem quiser o X então pensa no que você quer e toma a sua decisão e aí ainda bem que esse desgraçadinho não foi será que vai ser possível criar esse projeto será que vai dar certo será que vai ter algum time que vai querer a gente então a cidade era grande mas eu resolvi apostar eu sabia que o meu sentimento era bastante importante pra mim eu acredito muito no potencial desse time eu sei que lá atrás eles já fizeram bastante sucesso hoje eu fico muito animada pra acompanhá-los e apesar de eu também nós termos voltado uns passos atrás começarmos alguns qualificatórios agora e tudo mais eu tenho certeza que eu assim como fã e torcedora também estarei na torcida espero muito deles eu não quero colocar todo esse juízo de valor e colocar tanta expectativa mas eu tenho também assim como vocês então o fato de querer uma vitória querer um troféu é um sentimento de todos mas eu acho que essa caminhada e todo tudo que eles irão conquistar o caminho que eles irão percorrer será incrível com os quatro jogadores do time já definidos a gente estava agora tentando resolver a questão quem é que ia ser o quinto elemento já tinha treinador já tinha quatro players faltava um último homem a gente sabia que a gente não precisava ter muita pressa porque a gente estava satisfeito com o core que a gente já tinha montado que eram os quatro jogadores junto do Pice a gente sabia que essa busca do quinto player não estava fácil estava difícil apesar de que a gente estava dando umas olhadas em alguns nomes pessoas estavam se destacando ali no cenário brasileiro mas sempre estava um pouco difícil de escolher esse quinto player em relação ao quinto player uma coisa que nós tínhamos muito alinhado entre nós era a necessidade sim de ter um sangue novo na equipe alguém que viesse com uma certa experiência é claro que estivesse competindo que a gente visse um talento o quinto player é o filme mas alguém que quisesse realmente aprender com a gente alguém que tivesse o perfil da nossa equipe lógico que nós tínhamos essa equipe perfis de liderança todos eles das suas maneiras de ser tem um perfil de liderança requer espaço dentro da equipe e aí a gente precisava de um quinto player que realmente entrasse para somar mas que fosse alguém que entrasse para aprender com a gente provavelmente um garoto jovem e esse foi esse foi o meu pensamento como coach o tempo inteiro então analisamos alguns alguns nomes e vou ser sincero que não estava fácil encaixar essa quinta peça mas nós estávamos estudando vários nomes aí e eu acredito que a gente ia achar uma boa solução eu sinto que naquela época a gente estava ninguém imaginava que o Vini ia sair também deixar rolar para ver se alguma coisa legal ia aparecer dando uma escaltada em alguns nomes mas estava muito difícil saber quem seria o quinto player o Taquinho estava realmente fazendo falta ali naquela composição desde lá atrás quando a gente estava nas equipes anteriores o Fer foi um cara que sempre ajudou muito nesses momentos de escolha de jogador ele sempre teve um faro bom para achar os caras que o time precisava e assim sempre foi uma mão na roda ter ele eu lembro que algumas oportunidades até quando ele veio me perguntar pô, o que você acha desse cara eu falava meu velho traz quem você acha que tem que trazer que eu tento fazer uma marcha para fazer funcionar vou confiar na tua então foi muitas vezes foi assim a diversos jogadores da equipe lá atrás ele ajudava a fazer as trocas acertou na grande maioria delas talvez tenha se precipitado em uma ou outra mas era um cara que acertava muito no instinto ali de quem chamar e agora para quinto jogador da equipe a gente precisava de mais uma vez uma mágica aí do Fer cara eu particularmente eu sempre no nosso time em todas as lineups que a gente tinha eu sempre era o cara ali que eu costumo dizer para os moleques assim cara eu tenho uma percepção assim de quando está dando certo e de quando não está mais eu tenho essa percepção muito rápida então pô já começa a vir um jogador que ele não está se desempenhando tão bem ele não está muito feliz no projeto enfim né qualquer coisa do tipo eu consigo ter essa percepção muito rápido eu não sei te dizer o porquê mas eu realmente consigo ter isso e aí quando eu falo isso para os moleques alguns deles não acreditavam e passavam mais um dois meses ali e ficava nítido para todo mundo o que eu já tinha falado será que ele sabia do Fini? então eu sempre tive uma responsabilidade no time de poder uma responsabilidade também o livre acesso de poder escolher os jogadores que iam entrar no time porque o Fallen ele sempre foi um cara que batia no peito e falava cara eu confio em quem você vai chamar eu estou aqui para poder fazer isso acontecer com qualquer jogador que vier vou dar meu máximo para quem você trazer aqui a gente conseguir fazer com aquele desempenho melhor e encaixe na equipe da melhor forma os dias foram passando a gente foi começando a se organizar mais internamente e algumas questões começaram a aparecer que a gente precisava conversar sobre quais as prioridades da equipe onde a gente poderia possivelmente passar a morar e algumas dessas questões a gente começou a perceber que o Cold não estava 100% alinhado com o que o time estava fazendo fazer ele tinha algumas prioridades pessoais na vida dele que não estavam batendo tão bem com o que o projeto estava precisando no momento falar sobre o Cold primeiro eu vou contar uma história quando ele entrou para trabalhar comigo no Complexity eu trouxe ele para o Complexity ele não sabe disso mas a equipe desconfiava muito do potencial dele que isso enfim que isso a carreira dele não ter continuado no Face e tudo e aí a equipe desconfiava muito que isso e aí quando ele entrou na equipe rapidamente eu posso dizer que assim questão de 3 dias todo mundo se impressionou muito com ele com a força de vontade dele com a dedicação dele então ele é um cara que além de ele ter o talento Lunáticos ele foi o melhor jogador do mundo e ainda é um jogador excelente então isso para mim ficou bem claro o potencial que o Cold tem como jogador infelizmente por motivos pessoais dele eu moro em Portugal atualmente e aí eu entendi muito bem a questão dele de cidadania ele está com outros projetos de vida ele está realmente tentando cuidar dessa parte que é importante também mas não adianta a gente ter um jogador que está com outros objetivos ou que não está alinhado o Cold ele quer ficar na Europa ele quer ficar na Europa não existe a possibilidade da gente arriscar muito os Tugas levaram o Cold também tenho certeza que o Cold gostaria de também estar aqui mas infelizmente não foi possível nesse momento pida que segue acho que eu desejo muita sorte mais um ouro que os Tugas levaram tenho certeza que ele vai ter sucesso na 0x3 Nation quando a gente percebeu que não íamos mais continuar o projeto com o Cold obviamente que eu fiquei um pouco triste porque foi um dos caras que eu conversei logo no início para montar esse projeto um dos caras que me ajudou a realmente entender que eu queria ir por esse caminho mas eu entendo que as coisas acontecem como elas têm que acontecer e não tenho nenhum ressentimento por isso fico um pouco chateado porque um grande jogador acho que teria extrema valiosidade para o time ter ele aqui dentro mas eu entendo que às vezes a gente prioriza algumas coisas na vida que fazem com que outros projetos sejam interessantes ele está indo super bem já onde ele está a gente aqui deseja sorte para ele e a gente passou a ter que procurar não só o quinto jogador como também o novo quarto nossa agora lá olha lá a perda do Cold era uma perda grande porque era o Cold que estava outras portas se abriam também com a saída dele e a gente agora teve que juntar a equipe juntar eu, Fenix, Fer e Piz e pensar em alternativas a gente perdia uma grande parte do time o time chegou a estar chegou a existir esses quatro em momento algum eu perdi as esperanças do projeto e achei que não dava para continuar quando eu olho lá atrás e penso como essa história começou no CSGO principalmente foi quando eu joguei junto com o Feiro e com o FNX desde a época da Kabum passando pelo Kabum TD jogando o nosso primeiro campeonato lá fora para a SWC indo jogar nos Estados Unidos por conta própria pagando do próprio salário para viajar então assim era uma reunião de leiteiro esse projeto ele ainda está junto eu, Feiro e Fenix estando ali tentando recriar o que a gente criou lá atrás foi um prazer imenso ter passado com grandes jogadores lá atrás incluindo o Cold e o Tacos os caras fizeram história com a gente mas a gente está aqui para escrever uma nova história tão bonita quanto e a gente vai buscar se divertir ao máximo e fazer o nosso melhor se dedicar 100% para tentar chegar pelo menos perto daquilo que a gente fez lá atrás e a gente vai tentar viver cada momento desse como se fosse o último porque de fato ele pode ser eu vi que a gente agora já estava difícil achar um quinto jogador e agora nós teríamos que achar um quarto jogador eu fiquei falando cara, agora eu preciso achar dois jogadores agora eu preciso achar dois jogadores já estava difícil achar um e então eu falei cara, por que a gente não coloca o Boltz de novo por que a gente não chama o Boltz de novo o Boltz é um cara que vinha jogando super bem na equipe que ele estava agora é o Boltz principalmente na etapa final do ano ele é um jogador que teve grandes passagens com a gente no passado jogou com a gente na SK fomos campeões mundiais na Rússia olha o Boltz cara e o Boltz é um cara que a gente sempre gostou muito de ter por perto é um cara divertido é um cara fácil relacionar grande jogador dona aí do spray bom um cara muito habilidoso que beleza foi um cara primordial também e muito importante na minha caminhada junto com o Fer lá atrás quando a gente estava jogando o primeiro Major o Boltz ajudou a primeira equipe brasileira a chegar no Major foi finalista de Major com o Aimor que troféu bonito perdendo para o time da Gambit na Sinais então assim um cara que tem muita bagagem no CS bom a minha experiência com o Boltz começou lá atrás o cara pegou com uma mão esse troféu como coach e o Boltz ele sempre foi joguei com o Boltz também ainda quando eu jogava então ele é um cara que eu sempre percebi que ele tem o diferencial além dele ser muito novo ainda ele é um cara que eu percebo que ele se atualiza bastante ele é um cara super bom de grupo um cara super tranquilo e dentro do jogo o Boltz eu acho que ele tem um potencial que nem ele conseguiu explorar totalmente ainda eu acho que lá no começo também por ele querer se provar eu acho que por isso que a gente teve tanto sucesso lá atrás com o Tempo Storm juntos o Boltz foi um cara que me ajudou bastante na parte tática da equipe eu era o coach capitão durante um tempo depois eu passei a braçadeira para o Boltz então o Boltz ele tinha um papel muito forte de liderança na equipe a gente era bem alinhado trabalhando junto então eu estou muito feliz de ter o Boltz de volta eu acho que ele vai ele se tornou uma pessoa muito mais experiente hoje em dia ele é um cara que antes ele era muito mais introspectivo hoje ele é muito mais extrovertido acho que até a questão dele fazer stream acho que ajudou ele também a se soltar um pouco mais a se comunicar um pouco melhor então mas eu acho que existe um potencial no Boltz a ser explorado e esse é meu papel e ter certeza que o Boltz vem forte como foi jogar com o Boltz no passado eu joguei um tempo com ele na Immortals o Boltz é um cara eu gosto muito dele um cara dedicado fora do SES também é um bom de grupo o Boltz agora meu parceiro minha resenha minha dupla está do meu lado esquece estourado ele mudou bastante fez até a rima não só quem o Boltz era realmente mas para as coisas que ele vinha fazendo ele estava muito mais perto da comunidade muito mais fazendo stream então era um cara que estava mais animado para o Counter Strike em si então quando a gente teve essa conversa com o Boltz foi literalmente de imediato ele aceitava vir com a gente e é um cara que além de meu sócio ele também é um dos meus melhores amigos dentro do jogo e com certeza quando o projeto teve essa abertura para poder trazer o Boltz eu tinha certeza que ele já era o nosso quarto jogador para mim o Last Dance é uma comemoração final dos últimos anos de carreira de grandes amigos que eu fiz no CS Falenzão Fênix e Feiro para mim o Core é deus 3 que fazem jus ao nome quando eu fui chamado eu tive essa honra privilégio de ser chamado para fazer parte eu pensei duas vezes além de fazer parte da história dos últimos anos deles na minha opinião também será um time muito forte competitivamente então eu acho que vai ser uma coisa muito da hora eu posso agregar na equipe já tive bastante experiência com esses jogadores joguei com eles no passado e sempre foram jogadores que eu assisti então eu conheço bem assim como eles jogam também o personagem de todo mundo praticamente e eu acho que acredito que vou fazer ali talvez uma função que é meio ingrata poucos gostam de fazer então também é uma função que eu acho me sinto confortável então não é algo que vai me enxergar totalmente de conforto mas não são muitos que fazem então eu acho que vou fazer uma função que é difícil de achar um jogador que faça e também tem essa compatibilidade com eles de experiência de ter jogado junto e eles se conhecer bastante com o Bolt sendo 4 jogador nosso sólido já tínhamos um problema resolvido e agora a gente tem que partir para o próximo problema que era a busca do quinto jogador ainda que a gente já estava batendo essa tecla desde o começo do time ela já estava sendo difícil no começo e depois que o Bolt entrou continuou difícil ainda e cara vou ser sincero foi a primeira vez ali que eu me vi numa dificuldade realmente de poder achar um jogador que eu tivesse não a certeza mas pelo menos ali vamos dizer assim 70% de chance de cada cara funcionar no nosso time eu realmente estava no escuro ali tinha alguns nomes na nossa cabeça a gente estava sondando vários nomes mas nenhum deles eu tinha falando cara realmente esse cara aqui vai dar bom mas eu acho que é aquilo acho que todo mundo que é bom em alguma coisa ele acaba também sendo recompensado e eu acho que a recompensa nessa dificuldade foi a gente não achando alguém e sim alguém achando a gente olha aí achados o Vini apareceu o Vini tinha acabado de sair da fúria no meio desse rolê todo saiu a notícia que o Vini tinha saído da fúria eu basicamente olhei para os caras e falei cara não tem como ser outro tem que ser o Vini ora ora como é que o Fer não sabia que vai dar certo na equipe então não foi um cara que eu achei esse realmente foi um sei lá um achado aí acho que né toda história boa ela acaba tendo aí um milagre talvez o Vini tenha sido esse milagre para a gente quando eu fiquei sabendo que o Vini estava procurando outro time outra oportunidade porque antes a gente estava procurando vários players tinha vários players que eu não gostava que eu achava que não ia dar certo aí na hora que pingou o nome do Vini eu falei graças a Deus então aí deu tudo certo amém vamos que vamos o Vini aí eu conheço ele pouco estou conhecendo agora estou achando o cara muito foda muito novo também tem muito que ensinar para a gente para mim no caso que eu estou parado tem 4 anos atualizado então o Vini eu acho que foi o quinto player que tinha que ser porque vai acontecer e é isso aí vamos que vamos o Vini caiu que nem uma luva nesse projeto embora claro eu acompanhava a fúria e a evolução dele há muito tempo inclusive foi uma equipe que eu estudava bastante o Vini foi achado mesmo o Vini ele veio de uma escola do CS bem diferente da que todos nós viemos jogador muito novo sabe mesclar muito bem a agressividade dentro do jogo com a passividade ele é um cara que desempenhou diversas funções na fúria então e ele é um garoto muito bom eu não conhecia ele como pessoa mas rapidamente quando a gente começou a conversar e quando começamos a trabalhar juntos esse curto período de tempo tem sido excepcional o Vinão ele é ele é um cara muito bom uma pessoa muito boa ele também desempenha uma função dentro da nossa equipe de trazer essa escola diferenciada essa forma de enxergar o jogo de forma diferente eu acho que isso eu pude perceber nos poucos treinos que nós tivemos o Fallen muito aberto a escutar muito o que o Vini tem pra dizer então eu já comparo o Vini um pouco nesse momento da equipe temos o professor e a escola temos o professor e a escola no bloco que a gente chama na ação temos o Boltz e o Fênix que jogam mais nas pontas e a gente precisava de um cara pra compor esse controle de mapa um cara que se comunique bem um cara que esteja se atualizando e o Vinão quando a gente começou a conversar com ele e enxergar como ele iria funcionar nessa equipe rapidamente só pela forma dele de falar a forma dele de enxergar o jogo a gente percebeu esse cara ele é exatamente o que a gente precisava então cara quando o Vini saiu da fúria eu basicamente tive a certeza na minha cabeça porque ele com certeza se fosse um cara que não tivesse nenhum time ele já seria a minha primeira opção pra ele chamar pro time eu acho o Vini um cara muito sólido eu acho que a gente vai montar um projeto que é muito desafiador a gente precisaria de jogadores sólidos mas eu acho que o Vini ele encaixou com o Malu porque ele era a pessoa que além de ser um jogador sólido ele vem de uma outra escola ele tem um CS diferente do nosso um jeito de pensar diferente do nosso e ele também conseguiu atingir ali um level muito alto de CS então com certeza o jeito que ele pensa é muito legal e misturado com o nosso jeito ali um cara sangue novo um cara que acabou de chegar aí no mercado e tem feito coisas muito boas dentro do jogo misturado com a gente eu acho que ele tem tudo pra aprender e a gente também aprender com ele então ele não era só um jogador normal ele era um cara que tem muito pra ensinar pra gente e muito aprender então eu acho que essa mistura aí não teria como dar errado então foi a certeza que eu tive assim que eu vi o nome do Vini ali pra poder fazer parte da equipe eu diria que eu comecei a jogar CS em 2013 então mas casualmente na época eu tinha na época eu literalmente tinha 13 anos 13 pra 14 até que não era tão novo e eu sempre joguei casualmente o único CS que a gente tinha jogado antes bastante foi o Source eu joguei acho que em 2008, 2009 eu jogava bastante Surf, Fism, B todos os modos que você imaginar mas eu comecei a jogar o jogo mesmo mixing uma dor assim foi no CS Go dali eu acho que desde o início da minha carreira eu só joguei 3 times eu acho que esse seria o meu quarto eu comecei como qualquer um eu diria em 2014 jogando com os amigos comecei a competir em torneios amadores fui me destacando uma equipe melhor fiquei mal tempo naquela equipe na época eu acho que era puxar alguma coisa assim a gente foi desenvolvendo comecei a jogar os torneios da GCC na época joguei o Golden Chance em 2015 tomei um pau você viu que botaram a camiseta da inferna o time mais longo que eu fiquei na verdade na minha carreira foi a FURI foi dali que eu comecei a me destacar no cenário e eu entrei em 2017 foram 4 anos até agora então eu diria que a minha jornada de CS foi basicamente essa eu passei por poucos times mas durei bastante tempo neles a cena da FURI foi bem tranquila na verdade até a conversa com os caras foi super boa a maior parte que eu fiquei preocupado foi como era fim de temporada acho que foi em outubro foi logo depois do mês foi analisar as propostas que eu tive obviamente não posso falar todos os nomes que me chamaram mas teve gringo também foi líquido que não chegou a dar certo comecei a analisar bastante o que eu queria pra mim porque eu tinha certeza que eu queria jogar tenho 22 anos ainda então to longe de aposentar ou ver a cima not going e eu fiquei vendo os pros e cons antes de todas as outras ofertas e um last dance por tudo que vai se transformar ainda pra aparecer a melhor opção escolheu certo finalmente bateu assim escolheu bem esse é o quinto cara que a gente tava tanto tempo procurando e não sentia firmeza em nenhuma direção e quando eu mandei mensagem pra ele no whatsapp pra marcar conversas ele se mostrou interessado logo de início é óbvio que quando um jogador sai de um longo projeto ele quer escutar tudo que tá em volta dele então em nenhum momento eu senti que porque ele queria saber tudo que tinha à disposição ele não tava interessado no nosso projeto muito pelo contrário durante esse processo falei pra ele Vini vai lá escuta tudo que você tem a consideração vai continuar aqui você aceitando ou não essa maneira com que eu abordei a situação também deixou ele bastante tranquilo toda oportunidade que eu tive de contar pra ele de quais eram os nossos objetivos que a gente tava idealizando pra esses dois anos e o Vini é um cara muito esperto já deu pra perceber ele é um cara muito inteligente bom garoto e assim ele já assumiu a responsabilidade muito rápido ao perceber que algumas das oportunidades que ele tinha lá fora não iam acontecer ele tava extremamente satisfeito em se juntar ao nosso projeto e fazer essa nova história junto com a gente que de certo modo é também meio que a única chance que ele tem de conseguir ser esse cara da nova guarda e jogar com o pessoal que tem tanta bagagem e tanta história que somos nós aqui desse grupo então é uma mescla sensacional individualmente pra mim é mais super aprendizado é uma oportunidade de pegar a experiência com os únicos campeões mundiais do brasileiro acho que qualquer jogador brasileiro que começa a jogar hoje da base tem como ícone o nome de Fá em Feira que a gente fez eu acho que eu aproveitar esse período que eles já eu diria que estão no fim de carreira não sei quando eles vão se aposentar mas com certeza não vão ter mais sim aproveitar pra até absorver qualquer experiência aprendizado que eu vou poder ter com eles pra usar no futuro da minha carreira o que eu acho que eu posso ligar seria experiência não precisa que eu acho que tem sobra nesse time mas trazer um modo diferente de pensar do jogo eu acho que eu posso ajudar bastante o Fallen até os jogadores individualmente nesse quesito maneira de diferença de como eu pensava na Fúria e como eu enxergo como o jogo deve ser jogado em certas situações eu acho que essa mescla se a gente acertar bem pode fazer a nossa equipe ficar muito forte quando o nome do Vini foi levantado eu fiquei bem empolgado acho que faz muito sentido ter uma outra escola de CS o Vini vem de outra escola de CS e nunca é bom ter claro que é bom ter todo mundo na mesma página mas é bom a gente ter um mix de ideias sempre pra ver às vezes uma opinião um pouquinho diferente eu acho que o Vini ele vem pra isso também não ter todo mundo mais ou menos do mesmo pensamento ele já tem umas ideias um pouco diferentes umas ideias mais atuais também que ele tava num nível muito bom de jogo assim competitivamente jogando contra grandes equipes também e é um jogador jovem tem muito pra demonstrar ainda tá crescendo aí muito forte então eu acho que foi um foi uma boa adição pra nós eu falei estávamos conversando sobre essa questão do staff que pra mim eu julgo tão importante quanto montar uma equipe precisa ter os pilares lá embaixo quem vai proporcionar toda essa estrutura pra que os jogadores atinjam o máximo potencial deles tá muito ligado com essa questão de coach de staff de manager e quando nós começamos a falar sobre manager eu sempre quis um perfil comentei com o Fala que eu queria um perfil de manager que fosse um cara muito bom de grupo que fosse um cara que tivesse uma experiência já no CS mencionei bastante eu e o Fala notamos essa necessidade de ter alguém embora eu como coach trabalho muito essa parte de eu claro que eu tendo a focar muito mais na parte do jogo mas também tem um lado humano um lado de saber lidar com jogadores muito importante mas eu queria um manager que realmente fosse muito bom de grupo pra realmente me ajudar a enxergar coisas que eu não enxergo movimentação tendências dos jogadores forma de falar o que eles estão falando às vezes eu estou tão focado na parte do jogo estratégica que eu acabo deixando passar algumas coisas importantes do comportamento então esse era o perfil que eu queria um cara bom de grupo e um cara que soubesse me ajudar nessa função até porque na parte do jogo eu acho que eu consigo desempenhar um papel é mais na parte humana da coisa uma conta do time e pra cuidar das coisas principalmente fora do jogo a gente ia precisar de alguém pra ser manager da equipe eu tive muito tempo lá atrás bastante contato principalmente quando jogava na época do Crashers com uma pessoa que seguiu sendo o grande amigo meu durante toda a minha vida que é o Kleber Ferrer ele trabalhou em lan houses em Botucatu durante o início da minha carreira já disputei diversos campeonatos em coisas que ele fez lá atrás e sempre foi um grande amigo pessoal meu que eu criei lá quando jogava nesses torneios menores e ele acabou saindo durante os últimos 10 anos vamos dizer assim e eu sempre soube que ele tinha uma vontade grande de também participar de algo como o Last Dance também voltar ao cenário teve algumas oportunidades que ele teve nesses últimos anos que ele acabou não abraçando devido a questões pessoais e quando eu fiz esse convite eu sabia que o Ferrer seria uma pessoa ideal pra esse momento porque é um cara que sabe lidar muito bem com o lado humano dos jogadores e poder conectar um grande amigo meu a esse projeto que eu sei que é extremamente capaz de atender as necessidades pra mim foi assim sem ter que pensar muito e a gente tinha poucas opções pra esse spot gostei bastante da equipe ter confiado no meu palpite confiado na minha indicação e eu tenho certeza que o Ferrer com o passar do tempo vai poder deixar a mesma impressão pros companheiros de equipe que eu tenho aqui que ele sempre deixou pra mim é um ser humano excelente e um profissional super capaz eu recebi o convite do Gabriel no momento que eu jamais esperava que eu fosse voltar pro cenário mas ele sempre soube que era uma vontade minha a gente conversou algumas outras vezes em outras oportunidades tentar fazer algumas coisas juntos mas quando eu recebi o convite realmente eu fui pego de surpresa apesar da vontade sempre estar ali sempre ter existido mas eu achei que talvez nunca mais fosse acontecer então recebi com muito carinho não tive muito tempo pra pensar porque eu acho que esse tipo de convite você não pensa você é meio que convocado pra ter essa experiência se você pensar muito pra analisar perde aquela aquela chama aquele fogo que te faz sentir a paixão pelo jogo e o que te faz viver isso ficar longe da família viajar e tudo mais se dedicar é a paixão agradeço a todos pela aceitação da equipe porque eu sei que eu tô voltando pro cenário então alguns jogadores mal me conheciam a minha parte é fazer com que os jogadores só se preocupem com o jogo deixar eles 100% focados que eles tenham as melhores condições então trabalhar toda essa parte de bastidores parte operacional parte de logística pra que os jogadores realmente estejam focados em só treinar em só jogar participar dos eventos e que tudo esteja sempre perfeito pra eles nas melhores condições o PC Maker como coach é um cara fantástico então a gente tá tendo uma relação muito bacana e mesclando a função de manager e de coach então ele me ajuda muito nas coisas que eu tenho que fazer e eu faço o mesmo com ele porque eu acho que o manager e o coach tem que trabalhar em muita sintonia porque os jogadores vão estar dedicados às funções que o coach passa pra eles eu vou precisar muito do coach nessa função de agenda de ajeitar calendário de organizar as coisas pra que os jogadores tenham ali um tempo pra poder fazer o que eles gostam que é jogar e treinar e se dedicar mas que a gente tenha tempo pra produzir conteúdo pra vocês então essa mescla entre a parte técnica do coach e a parte organizacional e operacional do manager ela tem que existir tem que ter uma sintonia que os jogadores possam se preocupar simplesmente em treinar jogar e dar muita alegria pra vocês que estão em casa com o time completo todos os jogadores definidos pelo menos a nossa cabeça e o treinador pronto agora a gente estava a começar a fase 2 que é a torcida começar a nos organizar internamente pra poder começar a negociar oportunidades convencer e mostrar o que a gente queria fazer pra pessoas que poderiam comprar a ideia desse projeto e não foi uma tarefa fácil logo no início quando a gente ainda estava escolhendo os jogadores cada um de nós tentou usar algumas das conexões que tinha do passado contatos que a gente conhecia pra começar a explorar e navegar possíveis ideias que podiam acontecer comecei a conversar com alguns donos de organização ferro conversar com as pessoas que ele conhecia e a gente tentou entender qual que era o cenário que podia rolar pra gente e a gente percebeu logo de início que tinham muitas e muitas opções muitas variedades e que seria impossível pra nós meros jogadores que não somos nem do mundo da negociação tomar conta disso de maneira ideal porque isso exige muito cuidado muita responsabilidade exige muito trabalho muitas conversas desde o começo a gente sabia que talvez até possivelmente a gente pudesse montar uma própria organização então a gente sabia que a gente precisaria de coisas mais bem estruturadas porque a gente não teria tempo de ficar resolvendo tudo como jogadores fazendo tudo e chegou o nome pra gente da Kenya a Kenya que é a mãe do Fallen é uma pessoa que trabalha na imagem do Fallen trabalha pro Fallen há muito tempo é uma pessoa que é super acessível e super fácil de conversar eu gosto bastante da tia Kenya pelo fato de ela ser um pouco um pouco não acho que bastante igual a mim no sentido de falar realmente o que pensa não tem problema você pode falar o que você quiser pra ela o que você pensar por mais duro que seja ela é uma pessoa que vai absorver aquilo e vai saber ter uma conversa até em conversas mais duras e eu acho que qualquer projeto grande ele tem muita responsabilidade ele tem muita coisa nas costas e a gente precisaria de alguém que pudesse aguentar esse tipo de responsabilidade e de desafio também eu acho que na real não teria outro nome eu acho que o nome dela já seria perfeito pra essa função na equipe é uma pessoa que a gente confia muito é uma pessoa que a gente sabe que sabe fazer as coisas funcionarem e o principal é a pessoa que vive aquela parada a gente precisa de pessoas no projeto que vivam o projeto porque isso aqui não é só um time é um projeto inteiro é uma parada muito maior do que só cinco jogadores e um treinador jogando CS então a gente realmente precisava de alguém e esse nome eu acho que não teria melhor pra representar a gente do Cat Checking bom a ideia do projeto nasceu em novembro e quando o Gabriel veio trazer a ideia do que ele queria fazer eu já sabia que ia acontecer porque quando o Gabriel decide fazer alguma coisa ele realmente vai e faz eu sabia que ia ser muito desafiador a gente já começou a se planejar com planejamento estratégico com estratégia de como acontecer montamos business plan pra poder oferecer o projeto a gente tinha muito pouco tempo pra fazer isso acontecer porque era final de novembro tinha período de festas dezembro sempre é um mês mais complicado pra negociação e a primeira ideia era que janeiro eles já iniciassem o projeto porque eles tinha pouco tempo né era muito grande lógico que foi um período desafiador né é um projeto grande é um projeto grandioso levamos muitos não encontramos vários obstáculos no caminho mas em momento nenhum a gente desistiu em momento nenhum houve alguém que falasse ai será que vai dar certo será que não vai dar certo isso não aconteceu desde o primeiro dia quando foi decidido fazer o projeto lestidense era muito infático entre todos o projeto vai acontecer a gente só precisava entender qual era a participação de cada um o que teria que abrir mão o que teria que fazer enfim todo mundo na mesma pegada de fazer o projeto acontecer quando teve a farofa do Farley que foi uma explosão de sucesso e não tinha como ser diferente porque é pautável a alegria deles estar junto né pra mim foi maravilhoso porque aquilo foi um déjà vu há anos atrás eu vivi exatamente a mesma coisa eu vi esses meninos se juntarem com uma sede gigantesca de fazer acontecer de vencer eles construíram tudo que construíram e novamente eu presenciei isso na minha casa a alegria de todos a comunicação deles a energia o quanto a comunidade abraçou o projeto porque ele realmente é muito do fundo do coração então foi muito bom a gente desenvolveu um projeto com quatro pilares porque o competitivo que é a vontade deles de trilhar esse caminho novamente e fazer tudo acontecer o que for preciso pra que aconteça é um dos pilares com certeza mas agora mais amadurecidos mais consciente do que eles podem fazer a gente estruturou esse projeto em quatro pilares competitivo comunidade e conteúdo porque eles querem estar muito próximo da comunidade e tem um legado porque é um projeto com um time que carrega muita história que carrega muito muito conteúdo pra poder dividir aprender mais e estar mais próximo da comunidade então isso faz parte em relação a organização a gente sempre foi importante pra nós encontrarmos uma organização que conseguisse entender a importância do projeto e trabalhar com a gente a quatro nós pra fazer isso acontecer teve uma organização que desde o início não mediu esforços pra que tudo isso acontecesse pra que fosse possível trazer esse projeto e materializar isso pra vocês e agora eu quero apresentar pra vocês quem é essa organização olha aí quem não ouve a melodia acha maluco quem dança aí quem não ouve a mulher esse vídeo ficou God essa produção ficou boa por que existe a dança ela existe pra expressar nossas emoções nossa verdade nossa arte ela existe pra gente se lembrar imperial sportsbet.io apresenta last dance last dance a parte mais difícil de chegar no topo pela segunda vez é que agora você sabe o preço de chegar até lá a dança é planetamento imaginação ousadia coragem arrepiou de novo né cronia confiança repetição 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 nós dançamos pra fazer barulho pra conquistar pra fazer história nós dançamos pra vocês que isso aí né poggers né ah velho já tô animado né velho corra caralho toma toma staff né ó ó